Oi pessoal, bom dia! Gente, eu comprei aqui na Leroy Merlin, né, essas cerâmicas que são cerâmicas decorativas, né, decoradas, e no tamanho 20x20, elas são vendidas unitárias, né, gente, assim, uma a uma, você escolhe o desenho, né, a estampa que você quer dela, e eu paguei R$4,79 cada uma, né, e ainda bem que eles conseguiram uma caixinha pra mim, eu arrumei lá mesmo, né, e eu vou mostrar aqui pra vocês as cerâmicas pro próximo projeto. Então, pessoal, ó, eu coloquei aqui no chão pra mostrar pra vocês, essas aqui são temas, né, tema musical, que não precisa muitas, né, porque é pra um ambiente pequeno, né, não muito grande, é só um detalhe, então eu vou mostrar a mais próxima aqui, claro que quando for escolher, gente, tenha paciência, né, olhe com calma, nem sempre você vai encontrar a mesma quantidade que você quer de todas, mas como era pouca coisa, né, não é um projeto tão grande, assim, então é mais um detalhe nessa parte do tema musical, então vou mostrar aqui pra vocês. Eu coloquei aqui, né, então, as repetidas, né, então uma de cada aqui, né, e vamos ao projeto. O Ricardo foi comigo, né, gente, na Leroy, e até opinou também, né, ajudou a escolher, ele é, ai, que lindo, né, guitarra, ele é, a mamãe aqui, né, esse aqui do Globo também, gente, esse do Globo, esse aqui também, a mamãe tá pendurada na guitarra. E muito lindo, né, gente, eu gosto dessas cerâmicas decoradas, assim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, eu fiz aqui tipo um quadro, né, e sobrou só uma ali, que essa que sobrou você pode colocar em outro canto, né, tão usando muito como se fosse, colocar só uma, assim, em algum lugar, como se fosse um quadro, né. Bom, pode ser usado assim, né, como se fosse um quadro, um painel, né, e também de outra forma que eu vou montar aqui, vou tirar as medidas. Então, ó, pessoal, e pode ser feito assim também, ó, duas faixas, né, ali nas laterais de uma parede, né, como se fosse uma moldura. E você tem as duas opções, né, você tem as duas opções, né, você tem uma parede branca, uma parede lisa, né, com os detalhes nas laterais. Como também pode fazer fechando, né, um exemplo, claro que aqui tá muito próximo, né, gente, seria num canto e no outro da parede. E só o centro, sem nada. E você pode fazer também em cima, né, como se fosse uma moldura, realmente. Ou se tiver também mais, fazer embaixo, né, enquadrar, né. Então, vai do gosto, né, vai da quantidade de cerâmica que você encontrar também. Não adianta botar tantas repetidas também, né, que daí não fica tão legal. E no caso aqui foram, né, dez de cada lado e sobra uma. Então, gente, você pode usar dos dois jeitos, né, tanto aquele, o quadro, né, tipo um painel de cerâmicas decorativas, como também, assim, né, eu, a minha opinião, eu prefiro assim, né, enquadrando, né, fazendo a moldura da parede. Porque você tem duas opções, né, às vezes a pessoa enjoa, ou então ela quer ter uma parede lisa, né, então é legal, né, você ter duas opções. Então, eu prefiro assim, né, mas os dois jeitos ficam bem legais. Então, amores, só finalizando, né. Tem essas duas opções, daí você fazer a faixa, o painel ali, né, com as cerâmicas. Ou, eu chamo painel, né, gente, não o que você vai usar como painel, tipo um painel, né, fica aquele quadro. E, ou então fazer a moldura da parede, né, você tendo as duas opções, tendo um espaço livre e a parte decorada. Eu prefiro a segunda opção, né. E, então, no desenrolar da coisa, né, depois eu vou mostrando pra vocês, né, a obra em si, né, sendo feita. Então, vão acompanhando aí, que em breve eu mostro. Então, é isso. Eu vou agora fazer um outro vídeo, né, mostrando as outras cerâmicas aqui, né, que é pra outro projeto, né, de outro ambiente. Então, aguardem, tá? Beijinhos. Tchau, tchau.